Salve seus loucos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e ó, não esquece hein, se inscreve, deixa o likezão e é isso, são 7h45 da noite, 7h45 da noite, ó Tá certo mesmo? É, 7h45 da noite e já começou o tormento, já começou o pisa-pisa e tá demais, tá demais o barulho eu apaguei a luz aqui, eu acho que ele vê pelo que o vizinho vê pelo reflexo aí ele acha que tem, aí ele acha não, a luz tá cedo, ele vê pelo reflexo, não faz barulho aí o que acontece, é melhor eu acender a luz aqui deixa eu só virar a câmera aqui, pra desligar a luz enfim, eu tinha apagado ali pra não dar o reflexo na parede pra gente pro vizinho ver que tem gente aqui embaixo, mas não adianta então vamos lá já começou a barulheira domingão 15 pras 8 da noite já começou a barulheira e vamos ver até que hora vai esse tormento essa bagunça, pisa-pisa, se corre-corre aí no andar de cima porque tá complicado e vocês viram que de manhã subiu um vídeo deu ligando pros vizinhos de madrugada e hoje tem mais lá pra umas 3 da manhã eu sempre acordo esse horário aí, 3 da manhã entre 3, 3 e meia eu tô acordando tô acordado ou acordando, né aí eu vou fazer de novo o vídeo vou fazer o vídeo de novo ligando pra eles na madrugada não quero nem saber, não tô nem aí entendeu? porque 3 horas da manhã é isso é hora de uma pessoa tá acordada a não ser que esteja trabalhando 3 horas da manhã, 3 e meia eu já tô acordando porque eu perco sono eu acordo, perco sono e já era aí o que que eu vou fazer? ligar para os vizinhos de madrugada eu vou ligar mais ou menos em uns 5 apartamentos 5 apartamentos vou deixar tocar, tocar, tocar não atendeu, ligo de novo vou deixar tocar, tocar, tocar de novo enquanto não atender eu não paro quando não atender eu paro e ligo ligo em outro vou interfonar pelo menos uns 5 apartamentos uns 5 apartamentos só pra ver a bagaceira já que é pra tumultuar então vamos tumultuar, né? vamos fazer o seguinte eu vou aqui já já volto vou deixar aqui filmando pra vocês a florzinha entendeu? deixa aqui filmando a florzinha já já eu volto aguenta só um pouquinho aí eu vou deixar aqui filmando a florzinha já eu vou deixar aqui filmando a florzinha já eu vou deixar aqui filmando a florzinha a florzinha já eu vou deixar aqui filmando 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 a florzinha Amém. 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 também se quiser para dar uma fortalecida beleza eu vou ficando por aqui valeu e fui